Olha ele de novo, fiel torcedor. Toda oportunidade que o Roger Guedes tem de alfinetar, ele dá uma alfinetada, fiel torcedor. O antigo técnico do Corinthians colocava o Roger Guedes para jogar numa posição muito engessada e ele sempre reclamava disso e não se dava bem com o antigo técnico, o Sogrinha. E agora, toda oportunidade que ele tem de dar entrevista e falar sobre técnico, ele elogia e agradece o Fernando Lázaro por deixar ele jogar mais solto em campo e tem dado resultado. Roger Guedes está com o começo de temporada muito forte pelo Corinthians. Gols e assistências, o calvo da fiel está arrebentando. Olha o que ele falou, fiel torcedor. Acompanha comigo aí. É importante fazer o gol, mas o mais importante foi a vitória. A gente vindo de um empate, estava três jogos sem vencer, então a gente precisava dar uma resposta boa. apesar de estar jogando bem, acho que a vitória também tem que consolidar. Então, acho que está todo mundo de parabéns, tanto quem entra como titular, quem entra durante o jogo. Isso mostra que o grupo está ficando cada vez mais forte, o time está ganhando uma cara boa. Então, espero que a gente possa continuar evoluindo para chegar forte nas finais. O Juliano, eu tenho ele como um pai para mim, um cara que me ajuda bastante. Claro que não é só ele, tem ele, tem o Renato, tem o Roger, tem o Fábio Santos ali. O lado que eu caio mais um pouco pela esquerda, o Fagner, acho que todos assim. O Gil. E venho aprendendo muito com esses caras. Então, me potencializando, jogando ao lado de caras bons, a gente começa a ficar melhor também. Cara, muito feliz, como eu falei, estou me abençoando, me honrando, curando muito com os gols. E estou feliz de ajudar a equipe, estou feliz dentro de campo. Como eu falo, agradecer a Deus, a todo o elenco e ao Fernando, sempre vou agradecer pela liberdade que ele me dá dentro de campo. Isso me faz muito bem. Individualmente, para você, é muito bacana esses números, mas tem um outro dado legal. É um time muito solidário, né? Três assistências hoje, Juliano, Yuri e Renato. Quer dizer, todo mundo contribuindo para esse tipo. Isso aí, o Yuri hoje não fez o gol, mas me deu assistência. Pude também fazer o hat-trick, mas a outra bola dele foi forte, não deu para calibrar o pé naquela hora. Mas estou muito feliz, como eu falei, pelos dois gols e principalmente pela vitória. Ser corinthiano é bom, Betão? Demais. E o Yuri hoje não fez o gol, mas a outra bola dele foi naquela.